Eu queria muito ver anime, mas eu nunca vi anime, porque eu penso assim, eu preciso ver séries, eu preciso ver filme, eu fico com medo de morrer antes de... Amiga, e pior que morre, e pior que morre. Tu acha? Morre. O quê? Não entendi nada. Morre, certeza, amiga. E se eu morrer antes de ver todas as séries que eu quero ver? Aí será que lá no plano espiritual, que vai ter algum tipo de... No plano espiritual, porra, você é travesti, isso vai todo mundo pro inferno. Se eu pensou assim, você tá assistindo a última temporada de uma série, você morre faltando três episódios pra acabar... Amiga, você volta como espírito e liga Netflix de madrugada. Uma build que preenche, depois eu já vou com a... Não, não vem todo negócio de build de vocês, não vem build jogar. Ninguém pede build aqui horrorosas, eu tenho que pagar as builds aqui. Paga, igual a Nerissa. É, se você quer dar opinião na minha... Build, cem, cem, cem reais. Quer que eu mude de campeão, escolha o campeão, cinquenta. Quer que eu troque a música, vinte. Tudo lá tem o seu preço, é, tá certíssimo. Aqui é assim, aqui é assim. Quer que eu acenda a luz, quer que eu apague a luz, quer que eu desligue a live, tudo vai ter um preço. Tudo vai ser... Amigos, vou receber vocês aqui, graças abertas. É, a sensibilidade do microfone tá um pouco estranha. Dez reais, pode mandar pra eu dar uma olhada. Tá multada, eu vou ficar com as mãos assim, ó. Dez reais pra desmultar, dez. Eu deixo eternamente assim, ó, no começo da live. Tá jogando LOL. Sim, até pra dar o donate, já vou desligar tudo. O buraco do seu cu é verde, quer saber, Luan? Cinquenta, eu revelo. E eu vou desligar, dando vários dones mesmo. Ó, já vou falar pra vocês. Não, não, não sei jogar nesse mapa, bicho. Não, amiga, vou ensinar, vamos pegar pela mão. Vamos todo mundo pro meio, tem que fazer um gerador no meio nesse mapa. Porque senão a gente perde. Essa aqui começa com um gerador no meio. Ele já tá vindo, ele já tá vindo, é bem lá. Esse aqui tá bem no meio. Ele tá aqui, é um Legion. Amiga, mas quando ele chegar é só você puxar o tapete. Mas vamos pro gerador no meio, gente. Tem que terminar um deles, viu? Tô indo pro meio, tô indo pro meio. Não vai precisar de estar comigo aqui. Ele saiu de mim. Vai pra mim! Andréia. Dormiu. Andréia Matos. Olha o Lupe, olha o Lupe, olha o Lupe. Gente, ele me bateu do outro lado do meio! Passou, passou. É normal, esse aqui passa, amiga, aqui passa. Eu vi, hein. A Andréia, banida. Tá mutada, mulher, se estiver falando. Amiga, não. Para de explodir, cão! Isso aqui é a Andréia, certeza. Certeza. Mulher, cadê a Andréia? Ela tá só no silêncio. Ele tá vindo pra cá. Eita, que Legion estranho. Sai, sai. Tá vindo pra cá. Bicha, não, gente. É sério, tô muito chateado. Tá em mim, tá em mim, tá em mim, tá em mim. Andréia? Vem no meio, vem no centro da delegacia. A gente não tá te ouvindo, amiga. Vê aí se você não tá botada ou eu sou microfone. Eu sou a maior do mundo, porra! Vem aqui, Nick. É um Legion. Cura depois. Saiu de mim. Porque eu não sou qualquer uma, meu amor. Olha aqui, Nick. Não, bicha. Não, não. Ele tá... Não. Eu vou quitar. O chato dessa mirada automaticamente. Olha aqui, bicha! Eu falei pra sair dali, eu falei. A Nick é foda. Então é assim, é? Ai, gente! Não. Se paga 10 reais, eu quito, vai. Gente, se donatar agora, 50 reais eu desligo a live. Ai, amiga, ele vai em mim, quer ver? Não, eu… Ui, pegou. Ele tá alagado, gente. Tem um sinalzinho ali em cima. A Nick não sabe jogar. A Nick não sabe jogar. Ih, a Nick não sabe jogar. Ela só morre, é uma presta, é uma praga. Se pegar 50 reais você demite a Samira? Não, porque ela é minha amiga. Eu cobro 100. Por ela. Ainda tô com ele aqui. Vamos terminar aqui um que não é no meio mais? Saiu de mim, saiu de mim. Eu cobro 100, que eu dou 10 reais pra ela e fico 90. A Vanessa cobra 1.000 pra demitir. Quem quiser que eu demite essa palha? A rainha correu, meu Deus. Ai, perdão, amiga. Eu não tô ouvindo o resto de terror dele não, viu? Eu também não tô ouvindo não. Acho que tá bem... Eu não sei cadê a rainha não, gente. Ela tá... sei lá. Não, é que a gente tá... Oblivious. Olha o bleepious aí, ó. Olha ele vindo em mim, ó. Se mulher, sai do meio porra! Erra, pariga! Voltei pro gerador aqui, gente. Voltei pra putaria. Ai, que saudade da você. Gente, mandaram 10 reais pra eu quitar. Dá a bustaça. O cara foi uns 10 reais, amiga. Bem pertinho de acabar eu quito. 70%. Eu já vou morrer mesmo pra você nem quitar, não. Obrigado por uns 10 reais. Sai do merckiii! Gata, jogabilidade. Vai medir best drag! Eu morri pra Niki não morrer. Ela fica... A rainha tá entrando e saindo do Discord, mas a gente não tá... Explodiu. Explodiu. Ela ficou tão laricada que comeu os cabos. Comeu os cabos do Niki na fora. Laricada. Laricada. Fica escondida aí, Niki. Eu tô escondidésima aqui. Pode me tirar alguém, gente. Pode me tirar alguém, gente. É ruim demais, podre. Não, era melhor outra pessoa, porque ele tá vindo aqui de volta. Ele tá no gerador lá, ó. Era a rainha aqui lá, né? Era a rainha aqui lá, né? Acho. Ai, ele tá queimando! Vagabundo! Sim, ele ficou oblívio. Eu tô sem raio de terror! Isso. Sai! Oblivios! Amiga, deixa que eu dropo. Oblivios! Ela veio salvar. Ela veio, ela veio, ela veio. Eu vou lá no gerador com ela. Degola! Degola ele! Degola! Eu tenho ideia se eu posso ficar nele. Ficou oblívio sem mim. Tem você, Nick? E ele? Não, tem mim! Ai! Ele cortou meu prequito bem aqui! Pala! Cortou meu prequito! Ai, o meu prequito! Onde que cê tá? Caiu, eu vou morrer agora. Voltei pra sacanagem! Voltei pra putaria! Ai, que saudade! Meu Deus, que hit foi esse? O hit das Arábias! Pegou, pegou aqui, pegou aqui. Sai, sai um daqui. Ele vai me colocar na... Menina, que você é louca! Não! Voltou, olha. Eu vou se jogar concentrado, desculpa. Ah, tá. Por que você gostou da palada? Olha... A mente titânio da diva, entendeu? Não pode atrapalhar. A mente titânio da mami, não atrapalha. Desculpa aí, Andréia. Desculpa aí. Ai, ele trouxe ele, perdão. Tanca Padre! Tanca Padre! Tanca Padre! Rainha, por 3 de ti! Eu que falo, eu que falo. Eu vou entrar no Struggle! Vai não, querida. Strollbill! Vai entrar no Strollberry! Strollberry! Entrar no Strollberry! Pode deixar que eu me curo. Olha ali, olha a cura! Amiga, amiga! Amiga, amiga, amiga! A escada tá fechada! Onde é que a mãe está? Eu vou lá tirar ela. Gente, me tirar... Vou lá, peraí. É bom mesmo, mas eu vou dormir. Beijo pra vocês. Beijo, tchau! Beijo! Beijo, quiz do Bob The Barbarizer. Luxo, luxo, luxuosa! Sempre luxo! Antes de ir, só uma coisa. A Nick é podre, troca ela por um random. Troca ela por um random, por favor, hein. Tá dando nada. Tá péssima. Nossa, só tem gerador desse lado. A Andreia tá rata. Olha lá. Tem gerador aqui no meio, ó. Vem aqui, vem aqui. Não, peraí, porque tá tudo gerador pra esse lado, amiga. Tem gerador no meio? Não, não, não. Esse mapa eu já quebramos o trigem, mãe. A gente já quebrou o trigem. Quando eu falei pra vocês fazerem o gerador no meio, era pra quebrar o trigem, entendeu? Agora não tem mais problema. Pode usar qualquer gerador que vem pela frente. Ah, então pronto. Eu vejo isso com os meus olhos. Biakuga! Ué, ele tá aqui! Meu Deus, eu dei de cara com ele. Amiga, é sério que eu vou ter que usar? Os poderes, não. Amiga, pelo que eu tô vendo, os poderes. Aqui, aqui, rainha. Tem um gerador aqui, ó. Já tô aqui. Pegou um agora. A matern... Ai, saudade de ontem em mim. O ar condicionado aqui de casa... Eu já tô... O ar condicionado daqui tá com problema, amor. O ar condicionado aqui sempre esteve, pra te falar a verdade. É podre. Aí eu ligo esse ventiladorzinho aqui, aquele pilarzinho. Não, amiga, fala a realidade. A situação já tá piorando, amiga. Amiga, desliguei pro... Só ventilador. Pra não gastar tanta luz. Gente, é porque as vacas magras... A situação de burial tá aqui. 2023, ó. Todas no ventilador. Terminando mais um. Querem que eu tire essa... Ele tá em mim, ele tá em mim, ele tá em mim, ele tá em mim. Paga 50, paga! Paga! He's totally, he's totally! He's totally me! He's totally! He's totally! Biakugam! Saiu, sa... Não, tá aqui em mim. Continuo. Tô de desce, refegue. Tô de desce. Pegou assim. Quando eu sou biakugam, a porra. Vai faltar só um. A gente tá terminando outro aqui. Ah, ah, ah! Ele fez aqui comigo. Ah, ah, ah! Tá! Se fode! Não! Ai, que saudade! Nós fizemos mais um. Ai! Ai, meus poderes! Ai, meus poderes! Eu tô fraca! Eu tô fraca com meus poderes! Meu Deus, mãe! Siga aqui! Acho que você tá me indo, eu tô te vendo. Era pra descer aqui, ó. Tô com você, tô com você. Poderes! Meu Deus, o hit da buceta da mãe dele, do Priqueto! Amiga, ele tá dando hits muito longuinho. Ele vai estourar o gerador quando ainda sai. Vai mesmo, todo solto. Eu vou fazer a... Pera. Vai, tira! Solta, solta! Olha! É... É aí que fala que eu tô com mal! Tainha, você tira essa mira, porque a gente vai terminar o gerador aqui em uns 20 segundos. Ele saiu de mim agora. Tira, tira, tira! Eu preciso do Luke, tira! A Adriana tá babado, viu? Tira, meu amor de Deus. Não tira, Adriana! Corre, merda! Corre, ligeiro! Corre, que eu tenho um Battle Time! 3, 2, 1, adrenalina! Poderes! Ai, já abriu o portão do meio aqui. Não acredito! Você sai viva desse mapa, sério. Por favor, Deus. Tua filha tá te pedindo mais uma vez. Ele é o Deus dos Deuses, meu irmão! Meu irmão! Ai! Pula a buceta! Pula a brincoito! Pula a brincoito! Ele tá em mim! Ai! Ai! Vai abrindo, vai abrindo que eu vou lá ficar ajudando. Abre! 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 Meu Deus, eu tô até até festa. Ele tá em mim, eu vou dar um baile aqui nele. Mais um baile. Sabe me dizer o lugar? Eu sou naquela escada que tem uma palha que tá no portão, perto do camburau. Cura! Ele tá em mim! Poderes! Poderes, não! Poderes! Não tem! Morri! Saiam! 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 Vai! Vai, amiga! Amiga, materasso, eu já tô do lado do gancho. Morri de cair debaixo do gancho. Ele é muito ruim, troca com o bote. Que você marca, querida! Segure ele e pencas pra vocês fazerem as coisas. Espera aí que eu vou jogar os poderes, querido, aqui. Foi tudo, foi tudo. Eita, como se concentrou! Pô! Não... Não... Eu jogo contra a entrada. A rainha, né? Ela é... É... É...